se precisarem, se precisarem a alma, ela também vai estar disposta lá a partir de agora, tá bom? A partir desse momento, não que nós já conversamos. Então, para a gente poder... Para a gente poder apresentar para vocês, acompanhem lateralmente aí. O tamanho da letra tá bom, pessoal? Sim. Beleza. Então, acompanhem aqui comigo. Filosofia 1, né? Filosofia 2, olha aqui. Filosofia 3, filosofia 4, filosofia 5. Onde tiver estes os números, obviamente, vocês vão encontrar exercício. Eu vou começar pelo último. Aqui eu tô no primeiro A. Então, aqui tá a segunda aula das confissões. E aqui nós temos a ficha. E eu apresentei ontem para vocês três questões. Certo? Apresentei três questões. Eu gostaria de começar com ela. Bom dia, Kerem. Seja bem-vinda. Então, a primeira questão é a seguinte. Observando as narrativas de Santo Agostinho, a sua biografia, o seu modo de dizer-se pecador e alteroso no caminho da verdade, determinado, qual foi a sua impressão do livro? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, por favor, é mostrar a sua impressão. O que você achou de ler um livro desta natureza, uma autobiografia, de um cristão, de alguém que tinha uma sede pela verdade, pela fé, por Deus. Por quê? Porque a sua impressão do livro é importante para a gente entender. O livro que fala tanto de Deus em uma matéria que, vulgarmente, se diz que é uma matéria contra a religião, a filosofia. Bem, o próprio Agostinho tinha lá as suas desconfianças na fé. E o que fica desta leitura e das aulas onde podemos ter contato com o entrelaçamento da fé e razão? Então, a primeira coisa é você falar desse modo que Agostinho se apresenta como pecador e como alguém que está no caminho da verdade. Aí você dá a sua opinião sobre o livro e mostra a relação entre a fé e a razão. Praticamente, são essas triunidades que nós devemos fazer. Houve perguntas aqui? Deixa eu ver. Wellington, a opinião que eu digo é assim, a sua impressão do livro, né? Tem coisas objetivas ali, a questão do Agostinho pecador e do Agostinho que busca a verdade. E depois, a questão da relação fé e razão. Mas dentro desse parâmetro, você pode fazer a sua apreciação do livro, entendeu? Meio que explicar, professor, as partes que eu entendi, as partes que ele explica, como ele era, essa parte dele ser fiel muito a Deus, essa parte assim do tipo? Exatamente. Sua impressão. Ah, entendi. Essa questão que no fundo da verdade está Deus, é uma relação explícita da fé e a da razão, né? Você não crê em Deus somente pela fé, você também pode chegar a Deus através da inteligência. É isso que ele está nos afirmando, né? Ah, entendi, Fer. Obrigado. Segunda questão. Aí tem uma citação, né? E essa citação fala das paixões, fala da segunda parte do livro, né? Fala, ó, aqui, ó, das tribulações da carne, né? Uma coisa bem paulina, né? Essa divisão entre o homem espiritual e o homem carnal, né? Está bem comentado nas aulas, né? Mas eu quisera poupar-vos. É bom, por quê? É bom é o homem não tocar em mulher. O que está sem mulher pensa nas coisas de Deus. Essa é uma expressão clara de Paulo na carta aos coríntios, no capítulo 7, da primeira carta aos coríntios. O homem que não se entrega às paixões, e a mulher também que não se entrega às paixões, eles teriam, segundo Agostinho, também ali, o aprendizado que ele fez, tempo somente de dedicar a Deus. Então fica claro, é uma... É um dado da antiguidade, já isso, né? A questão da... Primeiro, as paixões, elas podem servir os ímpetos, os sentimentos, né? As nossas sensações, os nossos desejos podem estar voltados a Deus, mas as paixões, de um modo geral, elas entram em contradição com o projeto de uma vida mais casta, de uma vida mais intelectual, mais distanciada das coisas do mundo, né? Tanto para Paulo, que é repetido em Agostinho. E vejam a questão. Como Agostinho, na linha de Platão e de São Paulo, observa as paixões da alma? Então, aqui, vocês precisam, ao menos, ter uma certa noção, né? Platão, ele era extremamente contra o mundo sensorial. Você sabe que, para Platão, a alma, ela está no estado puro quando ela está no mundo das ideias. Então, estando no mundo das ideias, a alma, contemplando as ideias, ela consegue fugir dos erros, do ponto de vista intelectual, dos erros do mundo sensorial. Em São Paulo, a citação dele é óbvia, né? Existe o homem espiritual, o homem que busca agradar a Deus, e o homem carnal, o homem que procura satisfazer as suas paixões. Ele que era dado, ele quem? Agostinho. Ele que era dado a uma vida sexual profunda, porque chega a dizer, nesse texto, amizade com a tenebrosa libido. Bem, vamos explicar esse termo, né? Ou seja, o libido é uma paixão, uma volúpia carnal. Não desejo, às vezes, até mesmo desregrado de sensualidade, né? Inclusive, mais tarde, mais tarde, no BMS que vem, mais tarde, como eu digo, na história, né? No século XIII. E no BMS que vem, nós vamos estudar o Tomás de Aquino e tem um ensaio, que ele até cita, Agostinho, sobre a sensualidade. E nesse ensaio, é a questão 25 das questões disputadas sobre a verdade. que a sensualidade pode se tornar esse desejo, essa potência, né? Olha pra você ver. Ele cita... Tomás de Aquino sempre vai falar ao mestre e vai falar ao filósofo. O mestre pra ele é Pedro Lombardo, o filósofo é Agostinho e o intérprete é Avicena e Averroes, os dois, né? Os intérpretes. Mas logo no início, ele diz que Agostinho, ou seja, Tomás citando Agostinho, diz no livro XII sobre a trindade que o movimento sensual da alma que tende para os sentidos do corpo é comum a nós e aos animais e é excluído da sabedoria. Então, fica claramente numa citação de Tomás a impressão que nós formamos de que Agostinho também tinha não só um conhecimento, uma tendência platônica, mas também conhecimento e vasto dos princípios da religião hebraica, do judaísmo, da escritura judaica e, nesse sentido, ele vai na linha muito do cânon do Novo Testamento, onde você consegue perceber essa inimizade entre as coisas do corpo e as coisas da alma. Certo? Então, essa é a questão dois. Terceira, discutida em aula, como Santo Agostinho trabalha a questão do mal no mundo? O que é o mal e o bem? Onde entra Deus e o livre-arbítrio nessas questões? Ficou clara essa questão para vocês? Alguém gostaria de escrever e falar alguma coisa sobre... Eu terminei a primeira aula sobre Santo Agostinho dizendo... A minha pergunta era se existe o bem e o bem é e o mal é a ausência de bem, portanto o mal não é. Como que Deus entra nessa história? Por que ele não termina com o mal no mundo? São questões que Agostinho encontrou no maniqueísmo, no pelagenismo da sua época. ontem eu li não sei se ela quer apresentar mas eu já li uma resposta ontem estava muito bem feita e vocês se ficou claro para vocês a ideia de que o mal ontológico olha só a palavra ontológico que significa o mal enquanto ele mesmo ele não existe para Agostinho certo? Então nesse sentido Agostinho se distancia dos maniqueus o mal ontológico o que que existe portanto? Existe agrupado as tendências ou agrupado a tendência do pecado que habita em cada ser humano o mal moral o mal moral é escolha pelo mal através do livre-arbítrio então Deus é bom e ele só fez coisas boas dentre as coisas boas nos deu a liberdade e dentro dessa proposta dessa ideia de liberdade Deus nos concedeu Deus nos concedeu até mesmo a liberdade de renunciar as coisas que são boas portanto escolher as coisas moralmente ruins então é moralmente ruins essa é a ideia tudo bem? então se você assistir novamente esse trecho você consegue responder com atenção essa terceira questão tudo bem? não precisa ser muito extensa a resposta mas você ter esse conhecimento básico de que o mal é explicado a Agostinho através da liberdade que cada um tem moralmente moralmente de escolher com liberdade entre uma coisa evidentemente boa e portanto sob o ordenamento de Deus ou aquilo que não está no ordenamento do bem mas que temos liberdade para poder escolher então essa é vamos chamar assim a explicação do mal moral em Agostinho muito bem pessoal então nós temos aí e vocês têm uma uma explicação então de todas as três questões que nós expomos a partir de ontem para atividade até dia 18 portanto até amanhã então a próxima atividade ela ela entra somente na semana que vem e aí eu também vou dar um tempo para a gente ver o que está faltando o que falta nessa atividade para a gente poder discutir mais alguma coisa para isso precisamos precisamos ir ao guia de aprendizagem valeu obrigado muito bem vamos lá lá embaixo nós temos então aqui o guia de aprendizagem vamos olhá-lo aqui no guia aqui ó ao lado esquerdo conteúdo objeto do conhecimento o que nós temos aí a constituição os pactos históricos suas teorias e os poderes institucionais se vocês procurarem dentro da sala google vocês encontram então as aulas referentes a este tema socialismo anarquismo liberalismo o estado brasileiro os artigos de um a cinco os três poderes vocês encontram a aula exposta nos arquivos ali eu falo de marxismos quando eu falo marxismo não era um tema para ser aula o que eu quero dizer com essa expressão marxismo que vocês entendam que não existe apenas o marxismo de marx inclusive quando marx estava vivo marx que nasce em treves ele morre em 1883 em vida marx ele mesmo já dizia há marxismos que nem eu mesmo ou seja há interpretações do pensamento dele que nem ele mesmo concordava é como se alguém interpretasse o que você diz e dissesse ó o João Paulo disse isso a Jennifer disse aquilo e não é o que você disse então soa estranho para você então é mais ou menos isso e se a gente for pesquisar mesmo porque é uma palavra que entra muito em contradição dentro da educação a palavra marxismo então é importante que nós saibamos que dentro dessas contradições dentro dessa exposição que às vezes é muito criticada em relação à ideia de marx que a gente saiba que o marxismo ele ele pode se desdobrar em várias maneiras de entender por exemplo o marxismo pelo crivo do Gramsci por exemplo o marxismo que foi acolhido na União Soviética o modelo marxista até mesmo se a gente pode assim dizer está presente ali na China deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês aqui você tem os ensinamentos de Mao Tse Tung dá para ver aí dá para riscar aqui uma interpretação tem o chinês e o inglês aqui ele é bilingue então você tem também uma espécie de marxismo uma ideia de socialismo de comunismo de de uma autocracia em Mao Tse Tung na China bem tudo isso nós conseguimos entender somente se a gente compreender uma premissa importante que o marxismo ele tem várias vertentes até mesmo conservadoríssimos como o próprio Olavo de Carvalho ele vai admitir isso quer dizer não tem um único marxismo ou o próprio uma linha mais acadêmica né isso dizendo de uma maneira realmente realista o professor José Paulo Neto que diz que Marx também não pode ser entendido num único viés as pessoas não só leram alguns nem leram mas muitos interpretaram ao relento ao bel prazer o pensamento de Marx tá bom pesquisa sobre os partidos políticos da nossa cidade aqui quando vocês responderam o nome do prefeito e dos vereadores ok Jennifer Jennifer eu consegui ler o que você mandou no whatsapp agora tá bom pra galera ok então essa essa ideia aqui da da pesquisa sobre os partidos políticos da nossa cidade se deu exatamente naquela pesquisa que vocês fizeram lá em agosto sobre como é composta os poderes aqui do município né poder executivo através do prefeito poder legislativo através dos vereadores né e aqui termina a nossa empreitada com a obra filosófica as confissões de santo agostinho que nós também já conseguimos ter dado conta né então vocês percebem ok vocês percebem que nós é de tal forma já demos passos importantes e praticamente na metade do mês de setembro nós conseguimos ter concluído a expectativa do bimestre o que que falta efetivamente falta saber de vocês eu não mostrei as habilidades mas elas estão aí presentes né só vocês olharem aqui a nossa a coluna central né elas além dos conteúdos terem sido registrados estudados etc há necessidade de averiguar as habilidades né e é um pouco disso que eu gostaria de ver agora com vocês né tô só olhando a minha constituição ela sempre fica por aqui constituição não é porque ali a gente expôs também que era necessário o estudo do artigo quinto e aí vocês puderam escolher lembram puderam escolher um dos incisos dos setenta e oito incisos que tem no artigo quinto tá por que poder escolher e não ler todos porque a constituição é o livro de consulta né eu não sei de cor todos os incisos né eu tenho a noção de todas as praticamente as ideias que percorrem ali mas especificamente onde fala por exemplo de direitos específicos né do estado para com um detento por exemplo aí você que é tão contestado socialmente você tem que recorrer a pesquisa e ler exatamente não só a lei como uma jurisprudência numa interpretação da lei tá bom muito bem vamos lá para eu poder olha primeira habilidade expressar né escrita oralmente o que é o estado né o que que é o estado então expressar por escrito e oralmente que é o estado essa é a primeira habilidade então se nós formos a partir da semana que vem fazer um uma anamnese né fazer uma recordação do ponto de vista técnico para demonstrar as habilidades eu vou partir dessas ideias então o que que é o estado ficou claro pra vocês o que que é o estado então tem que voltar a matéria as pesquisas feitas lá na aula que foi feita se precisar e recordar essa ideia do que é o estado a gente tem que sair da aula obrigado tem que sair da aula com essa clareza né o estado fruto né do pacto entre os homens uma construção social cultural histórica onde as liberdades elas são de certa forma dadas né as liberdades se unem e elas dão de certa forma o poder a instituição o estado em várias esferas na esfera do município na esfera do estado mesmo do governo de um de uma antiga capitania e chegando então a esfera da união que é o país a nação então tudo isso todas essas palavras esses conceitos tem a sua particularidade contudo o estado ele acaba se tornando ele tem que ser um estado democrático ou seja o regime político dentro dessa escolha que nós fizemos dessa definição que nós apresentamos chama-se estado democrático de direito e não estado de exceção porque o estado de exceção seria um totalitarismo uma ditadura algo que não respeitaria as pessoas na sua individualidade ou na sua totalidade e para tanto precisamos para poder conviver dentro desse estado precisamos de uma lei magna a lei magna é exatamente a constituição de um país então um país soberano um país forte ele tem uma constituição que é cumprida que é vivida como em todas as democracias do mundo né bem dentro dessa proposta nós temos também algumas aplicações situações umas situações onde a economia ela se torna uma maneira de entender o funcionamento do estado então vamos lá novamente construir argumentos que expressam reflexão crítica sobre o conceito do estado nós também estamos fazendo então uma economia tipicamente capitalista como é a nossa ela ela tem uma regulação às vezes ela auto se regula às vezes não ela ela pode e geralmente proporciona uma disparidade econômica muito grande né você tem lugares porque é o regime mais dispensado pelo mundo inteiro tem lugares extremamente ricos né extremamente cheios de recursos e outros não outros lugares de uma carência muito latente muito né que a gente precisaria de grandes intervenções para resolver né e isso se acentuou com a crise sanitária desse ano e agora a gente está vendo com as recessões ocorridas alguns impactos na nossa economia mas também foi apresentado para vocês outros modelos de compreensão das relações estatais como por exemplo uma sociedade tipo socialista que ainda no leste da Ásia da Europa ali em alguns países na ilha cubana na China o socialismo e comunismo são maneiras de se dizer que existe ali um movimento diferente do capitalismo né e vocês tem também a expressão geograficamente ou geopoliticamente dos tigres asiáticos né do G8 você tem aí as confederações da Europa vocês tem aqui o Mercosul enfim tudo isso na aula de geografia vocês podem conhecer como ao intercâmbio e a interdependência essas duas palavras para fazer menção a globalização ou seja o mundo ele está economicamente coligado pela globalização por essa interdependência econômica de modo que por haver essa interdependência essa conexão direta o impacto econômico de um país afeta o outro exatamente por causa das exportações importações enfim vamos lá poderia acontecer eu não consegui ler vamos lá poderia acontecer que um governador ou presidente ser bom para o país e para o povo só que um outro governador ou presidente tentar matar só para tirar dele o cargo por raiva obviamente o Wellington inclusive historicamente os Estados Unidos já tiveram assassinato de alguns presidentes acho que o caso mais trágico foi o último John Kennedy John F. Kennedy assassinado cheio de teorias conspiratórias para você pesquisar essa expressão que você usa ser bom para o povo ela é bastante típica sim e também precisamos dizer o que é ser bom eu acho que os líderes políticos eles têm que cumprir o que a lei determina então por exemplo vamos pegar em uma esfera bem mais primária um vereador ser um bom vereador não é aquele vereador que dá as coisas para o povo botijão de gás arruma passagem arruma escola ele pode até fazer isso mas isso não é a função dele a função dele está clara de prestar serviço à comunidade atender a comunidade atender o bem comum da comunidade fiscalizar o executivo fiscalizar tanto o plano gestor tanto as obras que a prefeitura aplica o dinheiro público se é bem aplicado e dar uma devolutiva para a comunidade esse é o papel de um vereador e não simplesmente correr atrás de alguma coisa o povo também é mal acostumado o povo também corre atrás do vereador e o vereador bom é aquele que faz essas coisas que não são do alçado do vereador eu não estou dizendo que ele não pode fazer mas não é isso não é isso que faz o vereador ser bom agora e respondendo a sua questão de uma maneira mais plena de fato pode acontecer uma tentativa como já houve assassinatos de presidentes pelo mundo afora não só nos Estados Unidos e outros e outros países na história de cada país mas para a gente ficar só com esse exemplo do Kennedy e seria também é disposto como um desastre também não só nesse modelo mais recente de governança mas também no tempo das monarquias e outros no tempo do império sempre há a expressão famosa até tu brutus ou seja alguém que pratica uma grande traição e mesmo estando próximo ou sendo amigo do rei ele ele comete essa essa indelicadeza essa traição muito grave e mata e mata a pessoa descamba para para essa situação inóspita bem eu me lembrei de uma coisa interessante aqui vamos ver se eu consigo mostrar para vocês valeu olha aqui identificar características e ações de organização estatal brasileira nas próprias experiências de vida discutir alguns problemas do estado brasileiro nós também fizemos analisar a relação entre estado e sociedade a partir dos conceitos centrais de anarquismo ou seja uma sociedade sem nenhum líder e do socialismo uma sociedade da divisão completa e analisar o mundo do trabalho e da política a partir das teorias filosóficas tudo isso a gente tentou fazer desde os seus primórdios deixa eu ver se está aqui aqui nós temos o analfabeto político mas não é isso que eu gostaria não aqui produzindo leitura definição aqui são aulas aqui está a questão da constituição no 2 depois definição de estado conceituando o estado que foi a primeira habilidade a gente mostrou ali correção do exercício sobre o conceito de estado soberania vocês podem acessar aqui organização do estado brasileiro é isso aqui que eu gostaria vocês conseguem ler aí tá boa a letra sim olha lá não sei se vocês leram já vou ler com vocês vamos embora para Passárgada vamos embora para Passárgada lá sou amigo do rei lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei vamos embora para Passárgada e como farei ginástica andarei de bicicleta montarei um burro brabo subirei no pau de sebo tomarei banhos de mar e quando estiver cansado deito na beira do rio em Passárgada tem tudo é outra civilização tem um processo seguro de impedir a concepção tem telefone automático tem um calóide à vontade tem prostitutas bonitas para a gente namorar e quando eu estiver mais triste mais triste de não ter jeito quando de noite me der vontade de me matar lá sou amigo do rei terei a mulher que eu quero na cama que escolherei que escolherei vou-me embora para Passárgada e aí não sei se vocês já tinham lido mas é exatamente esse lugar onde alguns tem privilégios onde é a Passárgada do Brasil e outros não mesmo no pensamento mais ruim que é o suicídio nós estamos no mês de campanha contra o suicídio e sempre a campanha não só no mês sempre é importante a gente salientar isso então a gente sugere ou o texto sugere que nós eu preciso sair aqui de boa o texto sugere que nós tenhamos essa essa disposição até mesmo né o lugar dos desejos obviamente obrigado pela ajuda da palavra é o lugar não só dos desejos mas da realização de todos os desejos onde você tem privilégios na verdade acho que essa palavra é melhor lugar dos privilégios né e se tem privilégio quem tem privilégio tem um que não tem privilégio né e quem não tem privilégio fica complicado pra essa pessoa né ou pra esses grupos que são às vezes milhões são tantos vamos lá privilégio seria o dinheiro um dos dinheiro seria um privilégio privilégio seria um dos será atendido preferencialmente né será atendido preferencialmente olha tem pele branca né o segundo ano tá estudando racismo estrutural né eu não sei se vocês acho que vocês me lembram disso dinheiro é ser conhecido em tão tipo importante sim com certeza Felipe porque é a aristocracia que é os melhores na sociedade sempre envolve dinheiro né envolvendo dinheiro sempre envolve privilégio então a gente viu aí a situação duas situações né é o rapaz que não foi né sentenciado mesmo as evidências dele ter é cometido efetivamente estupro né a justiça reconheceu que não havia provas suficientes e outras pessoas de uma maneira mais radicais como um menino negro músico que foi preso passou alguns dias na cadeia e eu acho que ele só se soltou porque a mídia né a Globo apareceu aí que é outra mantenedora de privilégios e ajudou esse moço sair de uma situação inóspita né tá na cadeia mas o Brasil o Brasil tem muita passargada assim né tem muita gente que gosta de ir pra passargada gosta de privilégios né e eu acho que nós estudarmos esses esses conhecimentos é nesse momento da nossa vida é a gente lutar por justiça social por uma sociedade mais igualitária e isso não significa que nós sejamos comunistas né desejar que todo mundo tenha direitos desejar que todo mundo cumpra os seus deveres desejar que todo mundo tenha o básico pra sua dignidade desejar que todo mundo tenha educação saúde de qualidade que não que não haja discrepância esse é o grande erro às vezes de pessoas ou bem ou mal intencionadas que querem identificar alguma doutrinação que não seja a constituição o direito o estado democrático e direito quando se ensina e se pede pra que a gente lute por uma sociedade mais igualitária tudo bem vamos lá aí tipo de governo no 3 e o 4 aí vem o agostinho né porque ele é santo agostinho se o santo agostinho não está previsto no currículo né só lembrando no primeiro bimestre lemos platão e no segundo bimestre lemos aristóteles no terceiro bimestre agostinho saímos da sociedade clássica grega e passamos para a sociedade medieval conforme a explicação da primeira aula tá bem pessoal eu acho que é o suficiente pra nossa aula de hoje né vou terminar um pouquinho mais cedo se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre os exercícios eu solicito pra vocês é que vocês entrem em todas as abas onde não houver exercício marque sua presença pelo menos entrando ao entrar já registra pra mim certo se houver necessidade de assistir a aula vocês assistem tem sempre a aula aqui que eu gravo pra vocês e tem a aula do semesp do canal do governo só vocês não vão ter a aula sobre santo agostinho porque o governo não prevê essa leitura de filosófica mas os outros temas vocês vão encontrar todas na explicação dos professores do canal do semesp tá as nossas aulas do semesp elas acontecem na quinta-feira e elas de certo modo elas como acontecem bem no final do dia das quatro e quinze às cinco horas muitos de vocês eu acho que não assistem ela em tempo real então eu procuro ou assistir ou assistir porque fica gravado tem o canal do semestre no youtube você pode acessar lá tem todas as aulas você pode também colocar eu pego essa aula e coloco no nosso google para a gente poder assistir o Elito fez uma pergunta pode claro sem problema essas pesquisas que ajudam a gente a dar corpo melhor maior para nossas respostas eu sempre sugiro que vocês marquem se foi um site se foi um trecho de livro um trecho de artigo só para eu saber essa ideia de pesquisa de vocês tudo bem pode ser assim se vocês pesquisarem vocês mostrem para para a gente onde foi essa fonte de pesquisa que vocês utilizaram tranquilo pessoal se não tiver mais nada eu vou deixar uns minutinhos antes da próxima aula de vocês se vocês não tiverem de nada Jennifer beleza professor perdão é para pesquisar o que mesmo quem perguntou a Jennifer quando eu digo o que eu acabei de falar eu falei o seguinte em relação o Wellington perguntou se pode utilizar algum algum tipo de pesquisa valeu valeu todos que estão dando obrigado valeu algum tipo de pesquisa pode usar a pesquisa sim e ao utilizar a pesquisa anotar ali as fontes que foram utilizadas não é necessário não é obrigatório mas isso é um é um hábito que é interessante a gente já ir constituindo né para a gente poder monitorar todos os tipos de sites que vocês abraço a todos sites que vocês pesquisam tá bom tudo bem obrigado nada abraço a todos falo professor bom dia falo Reginaldo conheço a voz rapaz tchau Rafael abraço abraço Gui Braga de nada Bianco obrigado também obrigado a todos pela presença tchau falou Nicolas tchau Keren bem